Mais cedo eu postei aqui um vídeo analisando o que foi o confronto entre a Cris Borg e Leslie Smith pela luta principal do Bellator 259. Esse vídeo acabou dando o que falar, eu recebi muito xingamento, muita crítica em relação ao conteúdo do vídeo, mas no Facebook, onde postei em vários grupos de MMA, muita gente caiu matando em cima de mim. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para esclarecer melhor o que eu quis dizer. Porque talvez eu tenha me expressado errado no vídeo anterior, talvez as pessoas não tenham assistido todo o conteúdo, viu ali o título e acabou me xingando sem nem ver, sem nem entrar no vídeo para saber do que se trata. Mas antes de me aprofundar aqui no assunto, eu peço que você se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o joinha aí para dar aquela moral, que é muito importante. Deixa o dislike também se não gostar, a sua crítica é muito importante para mim, porque assim eu posso melhorar o conteúdo, afinal, eu gravo o vídeo aqui para vocês e não para mim. E aciona o sininho da notificação caso queira receber atualizações aqui do meu canal. Sem mais delongas, vamos lá. A Ciborg teve uma atuação de gala, venceu todos os 5 rounds e nocauteou no final, faltando ali 9 segundos para acabar a luta. Como que uma luta dessa poderia ser decepção para alguém? Eu vou tentar fazer vocês entenderem porque que eu fiquei decepcionado. Mas como eu já disse, a Ciborg teve sim uma atuação de gala, lutou pra caramba, mostrou superioridade em cada segundo de luta. Estamos entendidos nessa parte? Então vamos usar aqui o futebol como exemplo. Vamos supor que por algum motivo divino o time do nível do Macaé chegue à final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. O que é que vocês esperam que o Bayern de Munique vá fazer num jogo desse? Eu espero uma goleada de, no mínimo, 10x0. Ah, mas 10x0 é um placar em comum no futebol masculino. Isso acontece mais em ligas fracas, que tem um time ali mais profissionalizado e o resto mais ou menos no nível de amador. Beleza, mas pô, pega o Macaé, com todo respeito ao Macaé, coloca contra o Bayern de Munique, valendo o cinturão, que no caso é a taça da Liga dos Campeões. Eu espero no mínimo 10x0. É no mínimo, não é o máximo. No mínimo 10x0. Vamos supor que o Bayern de Munique vá lá e pá, faça 5x0, que é um placar absurdo, um placar gigantesco, ainda mais pra uma final, e ganhe lá a taça da Liga dos Campeões. E eu vou me decepcionar. E eu vou me decepcionar, porque 5x0 do Bayern em cima do Macaé é uma piada. E se borgue, na minha opinião, é o Bayern de Munique, enquanto que a Smith é o Macaé. É daí pra baixo. Então o que é que eu esperava? Eu esperava no nocaute rápido. Soou o gongo, pá, nocaute, acabou. Tipo quando o McGregor e o José é algo que nem tem essa superioridade toda aí, que tem a Cris Ciborgue contra a Leslie Smith. Foi lá, nocauteou em 13 segundos, ponto. Eu esperava mais ou menos uma coisa dessa. No máximo aí, pro segundo round, ela nocautear, contando aí com muita bravura da Smith, que sim, teve muita bravura na luta, mas durar 5 rounds foi demais. E eu falei no vídeo o seguinte, talvez a Ciborgue não tenha nocauteado antes, porque não quis, mas eu não tenho como saber. O que eu vi é que ela não nocauteou, foi nocautear faltando 9 segundos. Não tenho acesso aos bastidores da Ciborgue. Talvez ela tenha escolhido que a luta durasse todo esse tempo. Pela superioridade ser tão grande, ela deve ter pensado, pô, vou fazer aqui 5 rounds, vou deixar meu gás em dia, mostrar pra todo mundo que meu gás tá bom ainda, que eu ainda tô no meu auge. Pode ter sido isso. E se for isso, passa de decepção pra show, pra uma superioridade mais monstruosa do que eu imaginei. Por quê? Porque ela escolheu quando e como vencer. Mas como eu disse, é só achismo. O que a gente viu foi uma luta de 5 rounds. E eu não consigo entender como que a Ciborgue demora 5 rounds pra nocautear uma lutadora do nível da Smith. Olha o que a Amanda fez, por exemplo, contra a amiga Anderson. Nocauteou rapidinho. E a amiga Anderson, na boa, é melhor do que a Smith. É muito melhor do que a Smith. Vocês entenderam o que eu quis dizer com decepção? Em nenhum momento eu quis dizer que a Ciborgue lutou mal. Eu só quis dizer que esperavam o nocaute no primeiro round e ele veio no quinto. É só isso. Se vocês tiverem alguma crítica a fazer, pode fazer. Fiquem à vontade. Vai no campo de comentários e deixem sua crítica. Afinal, como eu disse, eu faço vídeo pra vocês, não pra mim. Eu aceito de boa, de boa. E vou adorar receber as críticas de vocês. Crítica construtiva, com educação. Nada de mim é que me xingar. Porque se me xingar, eu vou xingar 10 vezes mais também. Aí vem aqui e fala, pô, você tem que melhorar aqui. Aqui não tá legal. Faz isso aqui, pô. Eu vou pegar tudo isso e vou tentar melhorar o conteúdo pra vocês. Eu espero que a gente tenha ficado entendido. Se você concorda com a minha análise da luta, deixa aqui embaixo a sua opinião. Se discorda, deixa também. Deixa sua crítica construtiva sobre o que eu tenho que melhorar no canal. Se inscreva se ainda não for inscrito e gostou do conteúdo. Deixa o joinha aí pra dar aquela moral. Aciona o sininho da notificação. Tamo junto. Valeu e até mais.